Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o grito era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera, estamos aqui no Playstation 4 Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais o canal, e ficará por dentro de todas as gameplays, dicas, tutoriais de camuflagem Tudo de Black Ops 3 e dos demais CODs que eu estou trazendo aqui para o meu canal, gurizada E hoje vamos jogar uma partida aqui sem compromisso, creio eu que essa seja a melhor hora pra estar gravando os vídeos E tá jogando sem lag galera, agora são quase 7 horas da manhã A melhor hora que eu indico pra vocês jogar é essa E essa aqui é a nossa arma galera, a gente vai jogar aqui com essa mira aqui MLE, silenciador, coronha e cano longo pra anular a nossa perda com o silenciador Estamos com perca aqui, sexto sentido, sobrecarga e mãos ligeiras Então vamos embora, vou dar um corte aqui, vou procurar uma partidinha aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Combine galera, um mata-mata em equipe Como eu falei pra vocês galera, essa é a hora cara, se você quer jogar Jogue de manhã aí das 6 horas, até mais ou menos umas 9 Que é a hora que dá pra jogar de boa cara, que depois começa a entrar bastante gente Parece que a conexão fica ruim, parece não né, fica ruim Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar Como eu falei galera, eu quero tentar fazer um novo formato no canal aí Não só de séries cara, como eu costumo fazer Tipo, sempre tem vídeo de séries e tal Eu quero tentar trazer um negócio, um vídeo mais variado Tipo esse aqui, pra não ficar sempre na mesma coisa Eu acho que vocês vão gostar desse novo formato Não vai ser sempre, vai continuar com as séries, é claro Mas eu quero tentar trazer uma coisa diferente pra vocês de vez em quando Opa, opa Opa Opa, ó o cara lá, já foi pro saco, calma Cara, uma coisa que eu notei nesse jogo, cara Que o A.V. que é o A.V. O streak que eu mais gosto, que é o A.V. Tá durando pouco pra caramba galera Isso é louco, cachoeira Eu quero um A.V. Nossa, mano O cara desceu voando ali, matou O time inteiro Vagabundo aqui Opa, ó o cara tá tirando aqui Ele foi pro saco, vamos tocar o bagulho aqui Vem, vagabundo Mata meu amiguinho, vai Já peguei o A.V. Se liga, o A.V. vai muito rápido, maluco Você é louco Vamos lá, a gente tá no nosso streak Calma Ai, tô com granada, fiado Sai Nossa Vamos lá, velho Tô perto do meu streak Não quero morrer E galera, eu queria saber de vocês, cara Preciso muito da ajuda de vocês, velho Comentem aí, cara Sugestão de vídeos que vocês querem que eu traga para o canal, cara Eu tô sem assunto Tipo, se vocês quiserem saber alguma coisa Sei lá Comenta aí, velho Sempre muito importante Meu Deus Tomara que eu não morra, velho Falta pouco Opa Tem um cara aqui Tem um cara aqui, velho Cadê ele? Tá ali, ó Atrás do Red Glitch Perdi meu streak Uma coisa também que eu tenho notado é que tem camper pra caralho Eu também não tô rushando que nem um maluco aqui, mas Isso é louco, cara Ficar esperando atrás do Red Glitch é É tenebroso, maluco Olha, mano Olha O que que eu falei Tem muito camper no Play 4 Tem um cara vindo nas minhas costas aqui, mas eu não posso voltar Matou meu amiguinho Opa Opa Minha mira também não tá das melhores Olha O que que eu tô falando O que que eu tô falando Cara, é aquele perk ali que eu tô usando pra pegar o poder mais rápido, cara É muito bom, galera Puta que pariu, cara Que negócio top, mano Eu tô sempre com meus poder, velho Direto, ó Peguei o Lightning Strike E ajuda pra caramba Ao contrário do BO2 que eu gostava de matar pra caralho Aqui esse coisa aqui que é meio de suporte, né Pra te ajudar Não é um negócio que vai matar Tipo, tem uns outros que matam, tá ligado Mas Eu tô gostando muito mais de jogar isso aqui, velho Jogar com esse Me ajuda pra caramba Eu tô com meu streak ali já, mas Eu não quero soltá-lo Cara, me deu no meio com um negócio Olha Camperando Aí ele viu no Naquela paradinha lá Como é que se fala O sexto sentido E me fudeu Minha gameplay Tem muito cara usando essa Pô de sexto sentido E ajuda mesmo pra caramba Vocês viram minha classe no começo, galera Se vocês quiserem usar a mesma coisa Fiquem à vontade Já fica como dica de classe pra vó Nossa Velho Caralho Olha Que desgraça Não tinha nem como eu matar o cara Eu matava ele fácil ali Só que o problema é que ele tava Tinha essa parada na frente aqui Olha isso aqui, ó Aí não deu pra me atirar nele Eu vou soltar meu lightning strike Vamos ver se vai pegar alguém Melhor streak Na minha opinião também Lá no BO2 Era esse, cara Matava pra caramba Aqui não matei ninguém Então o vagabundo vindo daqui Cadê ele? Cadê essa desgraça, maluco? Caralho Cadê o cara? Não sei o que ele tá fazendo, velho Tá voando ali Nossa Ficou atrás do Red Glitch O cara veio voando lá, maluco Ele não quis aparecer Agora eu E uma dica que eu vou dar pra vocês, galera Ande mirado, cara Tem muito camper, velho Fale dessas vezes Se eu tivesse entrado correndo ali Eu teria morrido pro camper Quer ver se o cara vai estar atrás do Red Glitch ainda? Não tá, não Ah, não tá, não, né? Não tá, não, né? Não tá, não Então eu não conheço o jogo, cara Galera, essa é a melhor hora ever pra você jogar Jogue aí Se você quiser me adicionar na PSN É X, mestre do CODX PSN na qual eu adiciono uns fucking inscritos E eu tô jogando bem pra caramba aqui, hein? Tô matando tudo, Jesus Eu dei uma modificada na minha arma Uma coisa que eu gostei pra caramba De usar, cara É todos os anexos na arma Mandar botar 5 ou 6, não sei 30 barra 5 Então, galera Espero que vocês gostem desse novo formato aí De vídeos no canal Tipo vídeos sem série Pra não ficar aquela coisa repetitiva A mesma coisa sempre E se inscreva no canal Caso você não for inscrito, galera E se possível Deixa o seu like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo Do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo E se você tiver sugestão de vídeo De alguma curiosidade Alguma coisa que vocês queiram que eu faça Por favor, não se esqueça De comentar aí embaixo Que eu preciso da ajuda de vocês Pra continuar mantendo muito vídeo De Black Ops 3 aqui no canal Beleza, gurizada? Então não mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!